A Prefeitura de Nova Lima, em Minas Gerais, anuncia concurso público que visa a contratação de 203 profissionais da área da educação. Como forma de selecionar os candidatos, será realizada a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação, conhecimentos gerais e específicos. Também haverá redação, prova de títulos e experiência profissional.